Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Elvinho de Santos, já aviso que eu estou muito feliz e por isso, pela primeira vez, vou trazer o meu posicionamento sobre o novo estádio. Não, o Carindé não quer dizer que o Santos está construindo o novo estádio a partir de amanhã, não é isso. Mas eu nunca opinei se eu quero o novo estádio, não quero o novo estádio, eu sempre prefiro deixar de lado porque é um assunto que traz dor de cabeça, qualquer que seja a sua opinião e que você tenha alcance. Como eu sei que eu tenho um certo alcance, eu nunca quis opinar porque eu quero ser xingado, não estou afim, mas eu estou tão feliz hoje que eu vi a do Alipão, o maior show da história da humanidade, que hoje eu vou opinar. Vou opinar, essa é a realidade. Mas não, não quer dizer que o Carindé, novo estádio, essa relação ainda não é direta. Antes de comentar sobre isso, deixa eu lembrar para vocês que se você baixar o OneFootball, aqui no link na descrição, você tem nesse final de semana, depois também, mas eu vou falar jogos nesse final de semana, a Bundesliga de graça. Gerd Wenzel, comentarista no futebol, mandou o seguinte, sábado tem Bayern e Stuttgart, também no sábado tem Leipzig e Dortmund, domingasso tem Freiburg e Borussia, atenção a pronúncia, e provavelmente está uma pronúncia erradíssima, mas está tudo bem, porque você entendeu que é o Borussia Mönchengladbach, já diria o outro, esse eu sei que está errado. De graça, nesse final de semana, dois jogos no sábado, um no domingão, tem todos os outros, está rodada também, que o Gerd destacou esses jogos em seu Twitter, junto com o Football, então, para você assistir esse e todos os outros, é só baixar aqui no link da descrição, Bundesliga gratuita. O que não é gratuito é o novo estádio, mas tudo bem, tem que pagar, isso acontece. Desde meio da semana, provavelmente na quarta-feira, a gente está gravando isso na sexta, surgiu a história de que o presidente da portuguesa falou que o Santos negocia com a portuguesa para usar o Carindé em 2023, e aí, diversas pessoas, de forma não muito responsável, já ligaram totalmente, diretamente, automaticamente, à construção de um novo estádio. Não é assim, a gente vai levantar as hipóteses do que jogar no Carindé, se de fato o Santos jogar significa. Vamos levantar. Antes, como eu prometi, então, um posicionamento. Claro, eu sou a favor do novo estádio. Já tive mais dúvidas, sigo com dúvidas, não acho que, pô, construiu o novo estádio, inaugurou, o Santos é campeão do mundo. Não é assim que funciona. É um passo, entre outros, bilhões de passos que o Santos vem dando há algum tempo, e outros que o Santos nem começou a dar ainda. Mas a Vila Belmiro, e o principal motivo para mim, é a minha casa, me sinto mais em casa do que aqui em casa, onde estou gravando esse vídeo. A Vila Belmiro não surgiu assim. Ela tinha lá uma arquibancadinha em 1916. Eu tenho um livro sobre a Vila, inclusive, até esquecido. Eu tenho um livro sobre a Vila, eu amo a Vila, não é isso. Mas ela não surgiu como ela é hoje. Tem obra quase todo ano. Até outro dia não tinha aqueles camarotes laterais. Até 1996 o Giovanni ser vendido, a arquibancada do lado tem um novo telão, que é onde agora estão os visitantes. Não tinha arquibancada ali, fecharam. A Vila foi exalterando durante esses cento e poucos anos, 106 anos já de existência. Ela não surgiu do jeito que ela é hoje. Então isso, ao cair a ficha disso de vez, me fez entender que está tudo bem montar um novo estádio ali em um lugar, ou em outro lugar, enfim. Está tudo bem, na minha visão. O lado histórico segue vivo. O Pelé continuou jogando naquele retângulo ali. Neymar jogou naquele retângulo ali. Ela pode ficar mais moderninha. Não tem problema. Isso eu já superei. Quando abrirem a votação para os sócios, seja esse ano, seja no futuro, os sócios têm que votar a favor ou contra, eu quero votar a favor, desde que o projeto não lese o Santos, desde que o projeto seja totalmente justo ao Santos, desde que o projeto mantenha ingressos populares, não afaste o pobre do estádio. Se só estiver rico, virá aquela atmosfera de Allianz Parque e pedir para a gente vir em jeito de reclamar, tá bom? Eu não quero. Eu quero um novo estádio, mas eu quero o Santista de verdade, o cara que batalha para poder pagar com um dinheirinho suave o seu ingresso tem a mesma oportunidade de ir em um estádio moderno do que teria em um estádio não moderno. Dito isso, eu quero um novo estádio. Está tudo bem. Eu só quero chamar de estádio. Eu acho o termo arena elitista e brega. Pode me xingar aí, eu vou te dar uma pausa, já xinga nos comentários. Para mim é estádio. E qual o novo nome do estádio? Vila Belmiro. Para mim, o estádio no bairro da Vila Belmiro é a Vila Belmiro. E está tudo bem. Pode dar até o nome do Pelé, por exemplo. O nome oficial, como é Urbano Caldeira hoje. Pode continuar do Urbano. Pode ser o que o Santos decidir. Que o sócio votar. É a Vila Belmiro. Novo nome do estádio? Vila Belmiro. Ah, mas é estádio. Vila Belmiro. Só a minha opinião. Está tudo bem. Dito isso, o Carindé. Vamos dar lá o botão do dia hoje. O quadro que está em pausa, só volta no mercado de transferências. Se eu tiver, se eu não tiver, não vou. Mas que eu abri a exceção para o soteiro, vocês lembram. E deu certo. Vai aqui. Carindé significa novo estádio sendo construído amanhã? Não. Não significa. Pode significar? Pode. Está cravando isso? Não. Quem está cravando não está sendo responsável como torcedor. E vocês sabem que esse canal tem como sua maior linha jamais iludir o torcedor. Vamos explicar o que pode significar essa história do Carindé. Então vamos parte a parte. Onde surgiu? Apesar de ter surgido, na verdade, na Mídia Santista quarta-feira, é uma entrevista mais antiga do que isso. Eu fui aqui no Podpãocast, que é um nome genial e é um podcast sobre padarias. Não, é pior desse ano. Em que o presidente da Portuguesa deu uma entrevista no dia, e eu vou achar o dia aqui, faz sete dias, então, sexta-feira passada. A descrição do Podpãocast número 7 com o presidente da Portuguesa. Quando o assunto é pão. Isso é maravilhoso. As histórias das padarias contadas por quem fez essas histórias. Antônio Carlos Castanheira, presidente da Portuguesa de Esportes. Essa é a descrição do vídeo. E, de fato, é um podcast que eles falam sobre pão. Padarias, enfim. E, em algum determinado momento, eles falam sobre o Carindé. Isso foi na sexta passada. O Netlusa, que é um site que faz um ótimo trabalho descobrindo a Portuguesa, é meio que o diário do peixe deles. Na quarta-feira, sete de setembro, percebeu que rolou esse papo do presidente no Podpãocast, que eu amo esse nome. Inclusive, um abraço ao primo do Guilherme Blanco, que é membro do canal e é um dos caras que entrevista no Podpãocast. O Netlusa assistiu e trouxe a notícia. A notícia é a seguinte. Quarta-feira. Lusa deve fechar parceria com o Santos para a reforma do Carindé. Não tem nada fechado. Deve fechar. Antônio Carlos Castanheira, o presidente deles, confirmou as conversas com a diretoria Santista para que o Clube Alvinegro utilize o estádio. E aí tem várias situações, incluindo as aspas que estão lá no vídeo do Castanheira, o presidente da Portuguesa. Olha só. Abre aspas. As numeradas têm algumas exposições, a parte dos ferros. É algo antigo, mais de 50 anos. Temos que fazer uma coisa bacana para que possamos ter isso pronto para 1. A Portuguesa, que está na primeira edição do Paulista, de volta, subiu esse ano. Né? Subiu. Subiu. O Santos está fazendo isso com a gente. Ou seja, já estão olhando essa situação. É bem provável que eles joguem no Carindé na Série A1. Na Série A1. Olha só. Falei com o presidente Rueda. Ele fala Ruedas. Eu acho sempre engraçado quando alguém fala Ruedas. Falei com o presidente Rueda. E já tem uma equipe do Santos fazendo uma análise. É mais uma outra fonte de receita para a portuguesa. Fecha aspas lá no Podponcast. Abre novas aspas. A vila, meu miro, também será mexida. Então é capaz do Santos fechar essa parceria com a gente e deixarmos o estágio do Carindé não só pronto no assunto numerado, arquibancado, mas a qualidade para o gramado da Série A1 é outra. Veja que ele pontua que a ideia é para a Série A1 do ano que vem. O que isso significa? Que o Santos vai votar nesse ano e já vai começar o ano que vem? Até pode. Mas quando ele fala especificamente em Série A1, a responsabilidade jornalística que eu tenho me obriga a falar que o que parece é o Santos buscando um palco em São Paulo para ano que vem mandar jogos em São Paulo, já que o Pacaembu não existe mais. É um crime contra a humanidade. Isso é outra história. O Santos não quer utilizar Itaquera e o Alias e o São Paulo não deixa o Morumbi. Barueri não deu muito certo contra o Ceará. Sejamos honestos. Não tinha internet. É uma bagunça para entrar. O lugar é longe. Ah, mas o Noral mora em Osasco e é perto. É verdade. Mas o acesso não é tão fácil, sejamos honestos. É tudo proporcional onde você mora. Pode ser perto, pode ser longe. Não deu muito certo a experiência Barueri. Apuração. A maioria das pessoas no Santos não ficou muito feliz com a experiência Barueri. Está procurando um novo palco para jogar em São Paulo, no Paulista. Ter esse jogo. O Santos e São Bento e São Paulo em vez de na Vila. Supostamente vai dar mais público. Essa aspa, essa fala do presidente da portuguesa me indica isso. Pode significar que ele já sabe que em janeiro tem um novo estado sendo construído na Vila? Pode. Mas ele não falou isso. Ele falou que para a Série A1 de 2023, o Santos está querendo jogar lá. Isso, na minha visão, significa. Então aí, um brasileiro inteiro sem jogar em São Paulo, não jogou no Paulista no passado em São Paulo, jogou no Paulista no passado em São Paulo, não tem para Canibu. Faz uma parceria com o Carindé, já que está subindo para a 1, e arma para lá. Aí você pode voltar a uma matéria de junho. Eu fui no Diário do Peixe ver. Em julho, numa reunião do Conselho Deliberativo do Santos, o Rueda, sem o S, falou o seguinte. Tem a... Como é que fala? A ata da reunião. Assunto. Comentários sobre parceria com a portuguesa. Comentários. O presidente fez comentários... Comentários fez comentários, vai ficar maravilhoso. O presidente fez comentários sobre a possibilidade de parceria com a portuguesa para a utilização do estágio do Carindé pelo período de 3 a 5 anos, mediante contrapartidas. Comentários. Ideia. Possibilidade. Possibilidade. Ele falou uma possibilidade de 3 a 5 anos, sem uma data de início. 3 a 5 anos você deduz. E tem a ver com a obra. Mas sem uma data de início. Para 2023 em específico, o presidente da portuguesa fala, na Série A1 do Paulista. Me parece mais um caso de que a Jornal de São Paulo não tem onde, arranjou o Carindé. Vai lá. Faz uma obra, deixa bonitinho. A torcida vai. É um bom lugar. Tem metrô na porta. Se desce o metrô, é o Carindé. É maravilhoso. Você vê o Carindé do metrô. Mesmo. Você vê o estádio, o gramado. É muito fácil de chegar. Estive lá ontem. Porque fui no show do Olímpico. Saudades pontas. Então assim, não é para ser irresponsável e falar aqui. É o novo estádio. De repente, quando eu publicar esse vídeo, o Santos fala, tem um novo estádio. Mas nesse momento que eu estou gravando, 5h04 da tarde de sexta-feira, 9 de setembro, ainda não é isso. Mas pode vir a ser. A gente torna e espera que seja. Porque a gente vai com responsabilidade sempre. Muito bem. Mas tem mais aspas do presidente da portuguesa. Olha só. Abre aspas. Os vestiários também já estamos mexendo. Eles estavam tristes antes. A gente já está mexendo. Então toda essa parte de infraestrutura do estádio para receber o VAR, também já está pronta. Os bancos de reservas já estão novos e a gente recuou para ter mais espaço. Aos poucos a gente vai fazendo. Se o Santos vir, se o Santos vir e a gente realmente fechar a parceria, se vir e realmente fechar a parceria, a gente vai acelerar tudo isso e menos dinheiro do que sai do CAC. Menos dinheiro da portuguesa, mais dinheiro do Santos. É normal. Se você quer fazer, óbvio. Joga lá, você paga. Normal. Então, assim, muita calma nessa hora. Somos a favor do novo estádio? Somos. Se for reformar, construir um novo, enfim, jogar no carlinete? Show. Estou lá. Estou do jogo. Mas muita calma nessa hora. A previsão ainda é de entregar um projeto, que a gente nem sabe qual é, para o conselho, para o conselho, ver se está tudo bem, depois votar, depois passar para o sócio. Isso não acontece numa segunda, terça e quarta. Demora semanas, meses. Tomara que não ande. Então, esse é um vídeo para a gente ser responsável e ter muita calma. Torçamos para um novo estádio. Torçamos para uma reforma no Calendé, que é um lugar bem legal de se chegar, bem fácil de se chegar. Torçamos para que a votação seja feita de forma limpa, com um projeto bom e que deixe todo o Santista ter suas chances de dar estádio. Por enquanto, é só isso. Só isso. Logo menos vai ser mais. Mas ainda não é agora. Mas não vai demorar. Eu espero. Figas, bate na madeira, e me despedire. Tchau.